A gente não muda por ninguém e por nada. Só tem uma coisa que faz você entrar no processo de mudança interior, que é você mesmo. Eu sou a Letícia Secado, seja muito, muito, muito bem-vinda ao meu canal. Espero que você goste de estar por aqui, então deixa seu like, se inscreve e comenta pra me ajudar a bater 200 mil inscritos, pelo amor de Deus. Só quero 10 segundos da sua atenção, pode cronometrar aí, pra indicar pra vocês um aplicativo super legal chamado Hipster. É um aplicativo de vídeos e eu estou por lá. O mais legal é que quanto mais videozinhos você faz, mais flames você consegue. Daí você pode reverter esse flames em... dinheiro. Tô falando sério. E cara, é um aplicativo viciante. Eu coloco várias coisas da minha vida aqui. E é legal que vocês podem acompanhar junto comigo. Então, baixe aí no seu celular o Hipster e me segue lá. Hoje eu quero começar esse vídeo com uma proposta, assim, uma atividade pra que você consiga entender exatamente aonde é que eu quero chegar. Você já parou pra se olhar, assim, se olhar de uma forma diferente, sabe? Imagine que nesse momento você não é você, mas você é uma pessoa capaz de te observar. Então, pense que você tá num lugar que você gosta, que você tem uma certa frequência nesse lugar, com pessoas que você ama, com pessoas que você costuma sair, e começa a visualizar de cima, assim, sabe? Você está nesse lugar, mas nesse momento você sai da caixinha e consegue se observar de cima, como se fosse uma outra pessoa, mas com a sua consciência. Como é que você trata as pessoas que você ama? Como é que você se comporta? Como é que você reage a uma coisa ruim, uma coisa que te tira do equilíbrio? O que que você faz quando algo não está bom? Explode, fecha a cara, finge que nada tá acontecendo? Como é que é você pro mundo? Quando a gente consegue olhar pra nós mesmos, assim, o nosso interior, como a gente se comporta, fica muito mais fácil de identificar onde é necessária uma reestruturação. A palavra mudar, mudança, tudo que é novo é assustador às vezes, né? A gente tem a impressão de que se algo precisa mudar, significa que essa coisa está ruim. E pode ser que isso seja verdade, mas às vezes não está tão ruim quanto você imagina, não é só um medo de mudar. Às vezes a reestruturação vem pra melhorar coisas que precisam apenas ser ajustadas, sabe? Eu não acho que as pessoas precisam buscar a perfeição e também não precisam se achar perfeitas. Então a gente tem que estar sempre se renovando, ajustando, porque, gente, eu falei isso aqui dez vezes, só não muda quem tá morto. Será que você tá em paz com as suas atitudes? Você tá em paz com você mesmo? O que você precisa fazer pra encontrar a sua paz? Acho muito importante a gente perceber que nada do que a gente faz na nossa vida é reflexo do outro, do tipo, ah, e se hoje eu sou assim é porque alguém fez isso comigo. Se hoje eu estou em tal lugar é porque alguém não deixou eu fazer tal coisa. É interessante você perceber que a sua vida é totalmente programada por você. No momento que você deixa que um outro invada e te prejudique em alguma coisa, também é um problema seu, porque você está fazendo essa escolha. Então é muito, mas muito, mas muito trabalhar a ideia de que eu sou a mudança que eu preciso na minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Então comece a se olhar, se reconhecer, encontrar o que você pode fazer, mesmo que a sua atitude seja se afastar de pessoas tóxicas. Tá vendo que o tempo todo é você que vai fazer isso? Você não precisa esperar o outro te destruir, você não precisa culpar o outro, sabe? Se enxergue no mundo. Às vezes as pessoas confundem um vídeo desse, por exemplo, como um vídeo de autoajuda. E talvez seja um vídeo de autoajuda, mas eu prefiro relacionar esse vídeo como uma alerta, assim, para que você procure a sua ajuda. E quando a gente fala de mudança, às vezes parece que é fácil, né? Ah, a Letícia está falando que eu preciso mudar, então ok, primeiro eu preciso identificar qual é o meu problema, ou aonde eu estou errando, ou a minha fraqueza, e a partir desse momento que eu identifico, eu vou conseguir mudar para melhor. E cara, não é assim, não mesmo. Isso é um processo, e você identificar que precisa de mudança é tipo o início do início do início de uma caminhada super longa. Eu, Letícia, com esse vídeo não tenho condição nem uma de te ajudar a mudar, a ser melhor, a realizar os seus desejos pessoais, encontrar a sua paz, porque eu não sei qual que é a sua história. Não sou psicóloga, não sou terapeuta, e mesmo que eu fosse, eu não teria condição nenhuma de te ajudar por um vídeo onde eu consigo atingir uma gama de pessoas muito grande. É muito importante que você consiga diferenciar esse vídeo de uma terapia, por exemplo, tá? Então, se você tem uma dificuldade de ir para os próximos passos da mudança, você precisa, de fato, começar a se encontrar com um profissional, seja um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, todas essas coisas, todas essas... toda essa análise é a coisa mais natural e mais gostosa do mundo, gente. Se você ainda tem a cabeça fechada para esse tipo de situação na sua vida, você precisa começar a sua mudança por aí, porque terapia é vida. Então, não confunda esse vídeo com uma solução da sua vida. Enxergue nesse vídeo um start, um... Puts, eu precisava ouvir isso para mudar certas coisas e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Ah, porque você não quer ajudar ninguém, porque você... Não, cara, porque se você achar que eu sou a solução dos seus problemas, você vai se frustrar, porque provavelmente, no meio do caminho, a dificuldade vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai pensar... Puts, eu não consigo, eu não sou capaz de melhorar, eu não, tal coisa, eu não... E vai começar toda aquela frustração, aquela negatividade, que vai fazer com que você volte 15 casas no lugar de andar 10. Eu não sei o que você pensa dos seus problemas ou como você recrimina o problema do outro, mas nós seres humanos, a gente tem um mau costume muito grande de sempre enxergar no outro alguma coisa fora do normal, do tipo... Ah, e falando de tal é paranoica, olha o que ela está fazendo, falando de tal é louco, olha o que ele está fazendo, porque apontar a doideira no outro é muito fácil, né? E a gente não consegue perceber que, no final das contas, todo mundo é doido, cara, todo mundo tem paranoia. Mas é claro, cada um com o seu problema, porque cada um tem a sua história, o seu motivo, sabe? Não tem como você se colocar no lugar do outro achando que você tem total condição de julgar a doideira do outro como menor do que a sua. Eu falo às vezes no meu Instagram que, pelo fato de eu ter uma vida mais exposta que as outras pessoas, por eu ser youtuber, dá a impressão de que eu perco aquela humanização da parada, né? Como se eu não tivesse problemas, e o fato de eu estar aqui falando pra vocês significa que eu tenho total segurança, que eu sou feliz, 100% feliz. Meu Deus do céu, gente, eu sou tão ser humano quanto vocês, e é por isso que eu estou aqui falando tudo isso, de todo meu coração. Essa época do ano é muito importante pra mim, e eu acho legal compartilhar isso com vocês, independente de religião e de qualquer coisa, mas eu sempre busco esse período de quaresma, de acordo com a Igreja Católica, né? Pra colocar ação em algumas coisas que só ficam na minha cabeça. E eu tenho muitos problemas com insegurança, muitos problemas com impulsividade, muitos problemas com ciúmes, e são coisas que eu trabalho diariamente com terapia, com leitura, inclusive estou lendo um livro nesse momento que tá me ajudando muito, ó. O poder do agora. E nesse ano eu decidi que nesses 40 dias eu seria uma pessoa melhor, e pararia de ter alguns comportamentos que eu percebo que destroem quem tá do meu lado, e me destrói também. Mas o que eu queria colocar como reflexão é justamente isso, talvez agora seja uma época boa, independente de quaresma, ou igreja, ou qualquer outra coisa, mas talvez seja o momento de você começar a colocar metas na sua vida, né? De mudança interior. O que eu preciso fazer é que vai trazer felicidade pra mim e pras pessoas que estão ao meu redor. Porque, gente, tudo que você faz e reflete no outro vai voltar pra você como negatividade também. Ninguém fica feliz em ver o outro sofrer, ninguém fica feliz em ver o outro chorar. Então não adianta, cara, você está se machucando no final das contas. Não é fácil viver nesse mundo onde você tem tantos acessos e ver tantas pessoas felizes, quando você começa a perceber que talvez você tenha um milhão de defeitos, e as outras pessoas parecem ser tão, sabe, caras, tão maduras e tão seguras. Talvez você esteja tendo essa sensação me assistindo agora, sabe? Mas lembre-se de que pessoas públicas sempre vão mostrar o melhor de si. Todo mundo tem um milhão de problemas, todo mundo entra em conflito com si mesmo, todo mundo chora mesmo em momentos de felicidade, porque nós somos humanos, e a partir do momento que a gente aceita isso, a vida flui muito melhor. Lembre-se que ninguém tem culpa do seu sofrimento, ninguém tem culpa da sua história, escolha a sua. Por mais que lá atrás você veio de uma família que não tinha condições, e seu pai era um louco, sua mãe era uma doida, e impôs pra você um futuro que você não queria, eu tenho certeza que você consegue dar a volta por cima nisso tudo, e fazer diferente, e mudar, porque só não muda quem tá morto.